oi tudo bem aqui é angela coimbra do canal tutorial e hoje eu vou mostrar como editar a zona de dns do seu site a gente já comprou o domínio já comprou a hospedagem agora a gente vai ver como editar a zona de dns tô aqui no site é você vai ter que entrar na wallhost ou no lugar onde você comprou o seu domínio normalmente é sempre a mesma coisa para editar a zona de dns tem que encontrar a zona de dns e só colocar uma entrada tipo a uma entrada tipo mx a gente também vai ter que entrar no cpn do seu site lá quando é na fazer suas configurações você vai ter que colocar o seu domínio.com.br cpnl então vamos lá na wallhost bem simples a gente entra aqui nos produtos tá domínios e gerenciamento de zona de dns então a wallhost ela mudou um pouco a plataforma aqui mas é a mesma coisa praticamente vamos no canal tutorial clique gerenciar caso o seu site não esteja no ar ainda que você tem que fazer essa edição a gente vai ter que adicionar as entradas tipo a aqui eu já tenho algumas entradas tipo aqui mas eu vou mostrar como é que você faz tá é só clicar em criar nova entrada ea gente vai deixar em branco tá você tem que colocar se não tiver nada aqui absolutamente nada que você acabou de criar o seu domínio então a gente vai deixar em branco e vai colocar o ip sai como que a gente encontra esse p é por que a gente está aqui na na hospedagem no cpn do site a gente vai ter que descer aqui até o gerenciador de dns que eu editar sonor de dns avançado do bom tem que estar no avançado vamos selecionar o domínio do canal tutorial que é o que eu quero usar aqui e esse aqui é o ip tá não é está é nesse daqui que estava se repetindo várias vezes então a gente vai copiar ele e já vamos colar aqui já dá para colar senão você vai ter que digitar às vezes tem que digitar enfim então a gente cria uma entrada aqui vazia com esse destino que você pegou aqui e pronto você queria aqui cabe descolver que a entrada vamos ver se ele deixa agora pronto tá vendo é vai deixar você criar a entrada mas não repetir e a gente também vai criar uma entrada www porque assim que sempre que alguém colocar www também vai entrar no seu site está porque às vezes é você coloca o www.usite.com e não entra é porque a pessoa não fez a configuração zinha básica tá só www não precisar do ponto a gente coloca o mesmo ip que a gente pegou aqui e clique em salvar tá é já já coloquei aqui então não dá pra colocar de novo antes que eu escolhi pronto só isso então agora rapidinho pra gente criar o nosso e mail profissional aqui no site de volta lá no home vamos aqui em contas de e mail tá vamos selecionar o site aqui se você tiver mais você vai ter que selecionar o site senão vai estar aparecendo aqui no site certinho que você tá usando e vamos colocar o login aqui ou já o nome né desse e mail por exemplo eu vou colocar angela arroba canal tutorial.com então sempre que alguém enviar um alguma mensagem para esse e mail né ele vai vai dar vai funcionar se eu criar ele aqui tá então vamos colocar uma senha a gente pode gerar uma senha aqui pra ela ficar forte tá e depois é só você criar o e mail e ele tá pronto agora pra que você clique aqui no nosso site webmail e ele vai acessar as mensagens vai conseguir receber responder e mail a gente vai ter que vir na wallhost vai criar uma entrada meio tá você coloca meio no tipo a ponto o seu site tal e o destino o ip a mesma coisa então é só clicar aqui pode demorar um pouquinho se você fez pela primeira vez para que comece a funcionar porque precisa propagar todas essas alterações que a gente acabou de fazer só que ainda tem uma coisa para fazer tá aqui no e mail depois de ter é colocado uma entrada tipo meio a gente também vai ter que vir na mx que é bem tranquilo já fiz aqui também mas eu vou fazer de novo pra você dar uma olhadinha criar uma nova entrada aqui na entrada a gente deixa vazio completamente vazio tá no destino a gente vai colocar esse meio que a gente acabou de criar tá se quiser copiar aqui fica até mais fácil eu acho que 10 tá bom a prioridade é quanto menor o número maior vai ser a prioridade mas como é e mail pode se deixar em 10 e é só colocar clicar nesse simbolo aqui pronto está criado você já vai poder usar e-mails criar vários e-mails se você quiser então é isso espero que você tenha gostado dessa vídeo aula se você gostou curte embaixo se você é novo se inscreve no canal e tem uma playlist sobre como criar um blog aqui no canal se você quiser mais vídeo aula se você tiver dúvidas é só colocar embaixo assim você também pode acessar a vídeo aula onde eu mostro como que você faz para redirecionar os seus e-mails esses e-mails que a gente acabou de criar aqui no site para uma conta de e-mail assim você pode ter acesso a vários e-mails na de vários sites uma conta só para você responder de uma vez ficar muito mais fácil acesso tá eu vou deixar o link aqui na tela ou aqui embaixo para você acessar eu vou deixar o link aqui na tela ou 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 aqui na tela ou